Olá, meu irmão, a paz do Senhor, seja bem-vindo à Palavra da Madrugada. Eu quero orar por você, mas antes quero deixar uma palavra de Deus para a tua vida. Irmãos, há batalhas espirituais que só são vencidas, só é vencidas também no espiritual. Batalha espiritual é vencida no joelho, na oração, na palavra e no jejum. Batalha espiritual, guerra espiritual se vence espiritualmente. Olha o que a Bíblia vai dizer no Salmo 91, no verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você só tem descanso na sombra do Onipotente. E quem é o Onipotente? O Onipotente é o Senhor Jesus. E quando você se encontra debaixo das asas do Onipotente, do descanso do Senhor, Deus lhe te livra e te guarda. E olha também o que a Bíblia vai dizer no verso 5 do mesmo Salmo. Não temerais espanto noturno, nem seta que foi de dia. Verso 7, vou pular. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando você se encontra sobre as asas do Onipotente, Deus lhe te livra e Deus lhe guarda. E só a eternidade revelará quantos livramentos você já recebeu. Aquele ônibus que atrasou, o metrô que atrasou, o trem que não veio, um percurso que foi atrasado por algum motivo. E você não sabe o quanto Deus, naquele dia, estava livrando a tua vida da morte e fechando a sepultura para a tua vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Receba essa oração no nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, Pai Celestial, Senhor, em nome de Jesus, dá livramento a essa vida, dá livramento a essa pessoa, Pai, que está aqui ouvindo esta oração, recebendo a tua palavra. Livra a guarda, fecha a sepultura. Dá, Deus, em nome de Jesus, dá livramento do assalto, da bala perdida, dá o livramento do acidente, do sequestro. Fecha a sepultura, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Encha essa vida com o teu Espírito Santo. Tira todo medo, todo fracasso, toda dúvida, no nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Compartilha esse vídeo com alguém, deixa teu pedido de oração, abençoe alguém com esse vídeo. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, minha irmã, que Jesus te abençoe. Em nome de Jesus.